No Maracanã, Flamengo e Figueirense. O primeiro gol da partida sai aos 22 minutos do segundo tempo. André Bahia segura Márcio Goiano na área. Assim é pênalti. Luiz Fernando bate e faz Figueirense 1 a 0. O juiz Sérgio da Silva Carvalho dá toque de mão de Fernando neste lance. Evair cobra e marca o segundo do Figueirense. Final, Figueirense 2, Flamengo 0.